Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar eu quero falar do nível acelerado de XP que vai ocorrer nos finais de semana aqui do evento de Halloween, tá? Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles Para ajudar a comemorar o Fortnite Pesadelos 2021, dois fins de semana de nível acelerado virão em breve Faça o login do dia 22 de outubro, já nessa sexta-feira, a partir das 8 horas da noite até o dia 25 de outubro, às 8 horas da noite E também no fim de semana, dia 29 de outubro até o dia 1 de novembro Para desbloquear um bônus de experiência sobrecarregada e subir de nível mais rápido ao jogar Você pode usar essa sobrecarga à vontade durante todo o fim de semana de nível acelerado Forme um grupo, conclua os murais e avance rapidamente no passe de batalha Então, mano, aproveite os próximos dois fins de semana Vai estar concedendo nível acelerado pra galera que tá um nível um pouco mais baixo Aproveitar, né, conseguir um XP mais rápido ainda E claro, se você tiver a chance de jogar com seus amigos, né, jogando modo esquadrão Todo mundo sabe que você consegue, né, fazer missões mais rápido Você ganha XP mais rápido também E isso, né, contribui ainda mais pra você acelerar, né, o seu nível de XP Aí nesses fins de semana de nível acelerado, beleza? E, manos, hoje a Epic Games fez uma mudança nas partidas competitivas com relação à fogueira, tá? Olhem só, aumentamos o custo para reacender uma fogueira de 200 para 600 madeiras Nas listas de partidas competitivas, tá? Então essa mudança não afeta ao casual, mas afeta, né, modo arena, campeonato E é uma diferença absurda, né, pra você reacender a fogueira 600 de madeira Manos, é muita coisa Tanto é que em partida competitiva nem vai ser possível direito, tá ligado? Então, tá aí uma mudança Não sei nem porque a Epic Games não desabilitou essa função já do modo competitivo Porque vai ficar muito inviável, né, pro pessoal gastar tanto material, né, tanta madeira Só por conta disso não faz o menor sentido, né, mas enfim Achei interessante, né, comentar aqui E outra parada com relação a partidas competitivas É que foi resolvido o bug dos gestos sincronizados Alguns dias atrás, né, todos os gestos sincronizados tinham sido removidos, tá? De partidas competitivas Aí por conta de bugs e tudo mais E agora, né, foi reabilitado Então se você ainda gosta muito de gestos sincronizados E você ainda sentia falta em partidas competitivas Agora você já pode usar de novo bem tranquilo E, mano, olhem só, agora eu quero falar a respeito das skins Que vão aparecer na loja nas próximas semanas Essas aqui são as cinco cartas, né, que a Epic Games divulgou ontem Logo depois da atualização, né, representando itens que vão chegar na loja nos próximos dias A primeira carta, né, já foi revelada, então, né, que é a skin ali que voltou na loja A segunda carta, né, olhando ali de cima É o porquinho, né, da Arena Grande Então, representando que a Arena Grande vai ser lançada, né, a nova versão dela Que eu tinha mostrado ontem aqui no canal, né, que foi vazada A terceira carta já tinha aparecido numa matéria dele Só que agora, né, foi divulgado que vai, né, chegar de fato no jogo Que é em relação à skin do Corvo Cripta, tá, que já foi vazada também na última atualização A primeira carta de baixo é a mão da múmia, né, que foi vazada ontem A múmia dos cinemas, no caso E a última carta, né, aqueles livros Representa a versão zumbi da Isabelle Que, pelo jeito, né, vai ser a última skin dessas cinco A chegar no jogo Infelizmente, então, o Mida Sombra não vai chegar na loja aí Que nessa semana Então, né, porque a Epic Games não colocou a carta dele Aí é porque é aquela coisa, né, eles são bem chatos nesse sentido Eles sempre deixam as melhores skins pro final, tá ligado Geralmente é sempre assim Então, né, possivelmente o Mida Sombra, né, a carta dele Que é a mão do Midas Vai aparecer na próxima semana A skin, é claro, vai ser lançada na última semana Aí do evento de Halloween E também, né, falando sobre lançamento de skin Um assunto super importante É sobre o possível lançamento da skin do Homem-Aranha, tá Eu já tinha comentado sobre esse assunto Mas dessa vez o Hypex, né, comentou mais um detalhe bem importante Olhem só Há uma grande possibilidade, né, pra skin do Homem-Aranha chegando no jogo A Epic Games está trabalhando em um item, né, com um codinome Aí chamado West Sausage Que pode significar o Web Slinger, né Que seria, tipo, o lançador de teias Porque, pra quem não sabe Quando a Epic coloca, tipo, um item nos arquivos E tem um codinome, tipo, aleatório Geralmente, né, esses codinomes Eles representam as iniciais, tipo, da palavra correta, tá ligado Então, o West Sausage, tipo, tem a palavra As duas palavras, né, começa ali com W e S Então, geralmente, o item correto, né Tem essas duas letras ali, né Dessas duas palavras, W e S Então, né, se encaixa com o Web Slinger, né, em inglês Que seria o lançador de teias Claro, né, que pode não ser Só que, olhem só, de acordo com o Hypex Esse item tem uma mecânica de balanço E todo mundo conhece, né, o Homem-Aranha, né Quando ele lança a teia, né Ele fica ali balançando, teoricamente Então, isso se encaixa muito, muito bem Como eu falei Pode ser, né, que vai chegar somente no final do ano Eu tinha comentado sobre isso há um tempo atrás Já que em dezembro, né, vai estrear o novo filme do Homem-Aranha nos cinemas Então, o meu palpite é que em dezembro, sim Essa parceria finalmente vai acontecer E também, né, claro, o Homem-Aranha é da Marvel E todo mundo sabe, né, Epic Games sempre lançando novos personagens da Marvel no jogo e tudo mais E um deles, né, que mais a galera sente falta, com certeza É o Homem-Aranha Então, o meu palpite é que já no final do ano vai chegar a skin no jogo E também, quem sabe, né, pode chegar um item mítico, né Que é esse lançador de teia que a Epic Games, pelo jeito, já começou a desenvolver, tá Então, agora, não é apenas um palpite, né Se trata também de um vazamento Tudo tá se encaixando, né, pro Homem-Aranha chegar, de fato, até o final do ano no Fortnite, né Claro, como eu não posso confirmar 100% isso ainda Assim que tiver mais informações do futuro Eu vou atualizar vocês por aqui Mas, pelo jeito, meus amigos, tá se tornando real, né O Homem-Aranha, finalmente, pelo jeito, vai chegar no Fortnite, né Comenta se você tá ansioso pra esse dia finalmente chegar E, manos, uma notícia boa pra quem é assinante do clube É que vai poder conseguir um estilo gratuito, né Um estilo exclusivo, na verdade Aí, para a picareta extrator multiclima, tá Olhem só, essa picareta, né Você consegue concluindo aí a linha de tarefa caça aos monstros, tá Que eu já postei um vídeo, né, ontem Mostrando como que você resolve rapidinho Inclusive, né, mostrei também como que você consegue As a delta, né, gratuita do cubo Resolvendo, né, a linha de tarefa do Jonesy E também a mochila, né, o caça-fantasma Resolvendo a linha de tarefa aí do especialista em contenção, tá E olhem só, essa picareta, então, né Que você consegue fazendo as missões da Ariana Grande ali Você que é assinante do clube, né Você vai conseguir desbloquear esse estilo diferenciado Nesse estilo estelar, que é da cor roxa dela, tá Então, se você é membro assinante do clube, né Não perca essa chance de concluir as missões, né Assim você consegue a picareta e mais E esse estilo sombrio dela E pra finalizar, mano Só quero mostrar pra vocês como que é a aparência aí Da skin do Batman que ri Como eu já tinha falado, a skin, né, vai ser lançada na loja No dia 26 de outubro, tá Na próxima semana E ela também vai ser uma recompensa, né Gratuita aí pra quem comprar Aí o HQ do Batman com relação aí Ao visitante O visitante não, fundação, tá Que eu tinha falado, então Que também vai ser liberada nas bancas No dia 26 de outubro E, mano, sinceramente a skin ficou bem legal Até pensava que ela ia ficar um pouco estranha no jogo Mas a aparência dela me chamou bastante atenção Até que achei uma skin, mano Bem daorinha, né Comenta aí o que você achou também Se você, né, gostou da skin, né E você curte aí os HQs do Batman Não perca a chance De comprar, né, o HQ com relação Fundação que vai ser lançado na próxima semana Assim você consegue, né Tudo isso já De uma vez só Mas então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha, então Da possibilidade do Homem Arena Finalmente chegar no Fortnite No final desse ano Como eu falei, né Tá sendo desenvolvido um item, né Com relação ali a balanço Tudo indica, né Que é o lançador de teia do Homem Arena E se chegar esse item, né Possivelmente a skin do Homem Arena Claro, vai ser lançada também Mas é claro, né Epic Games ainda está desenvolvendo tudo, né Então eu acho que vai demorar um pouco ainda Por isso o meu palpite É que tudo isso vai ser lançado em dezembro Né, quando o novo filme dele estrear nos cinemas Por enquanto, né Não é nada confirmado Mesmo assim, achei uma parada bem importante Para ser discutido aqui no vídeo E se você gostou, mano Deixe o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande aí, né Para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que os dois próximos fins de semana Tem nível acelerado de XP, né Para você jogar com eles Conseguir aprimorar ainda mais O seu nível aí nessa temporada Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui